Semana de muito trabalho e ao que parece, é claro, a imprensa não tem aí a permissão para acompanhar os treinamentos, mas ao que parece foi assim uma semana de reunir o elenco, retomar a união do elenco que estava quebrada depois das declarações do técnico Zago, depois da cobrança da torcida, depois da cobrança da diretoria. E ele conseguiu essa união, essa unificação e o resultado, é claro, deu em campo ontem, a vitória do Curitiba por 2x1 diante do Goiás, primeira vitória do Verdão na competição. Depois do jogo, o Thiago Kozlowski dedicou primeiramente a vitória a três fatores, digamos assim, começando, é claro, pelo torcedor Coxa Branca. Nunca deixou de estar junto com o time, nunca abandonou a equipe, então eu ofereço essa vitória à nossa torcida. Em segundo lugar, aos nossos jogadores, eles tiveram total mérito, foram incríveis hoje. Eu acho que eles mostraram que com confiança, com capacidade, com união, a gente tem condição de superar as adversidades, porque não é fácil ganhar do Goiás aqui dentro. Foram merecedores dessa vitória, então eu dedico muito essa vitória aos atletas, eles são os protagonistas e são os responsáveis. E a terceira parte eu dedico à nossa diretoria pela confiança no trabalho, porque não é fácil você vir de uma sequência de derrotas, você ter a troca de um treinador e você confiar num profissional que vem das categorias de base. Isso realmente, eu agradeço demais a confiança que eles depositaram em mim. Também dedico essa vitória aos nossos funcionários lá, todo mundo do CT e do Couto, se sintam partes disso. Vocês trabalham duro também para que o Curitiba seja grande, seja forte. Eu acho que isso é um ganho muito bom psicologicamente falando, acho que a equipe voltou a ter a mentalidade, a estrutura no lugar certo e na hora certa para suportar as pressões. E agora a gente vai comemorar hoje a vitória, muito, muito, muito merecida pelos nossos atletas e da nossa torcida, mas a partir de amanhã já pensando no América. E quando perguntado sobre o golaço do Aleph Manga, sobre a partida que o Manga fez, o Thiago Kozlowski preferiu não individualizar a atuação do atacante que fez um golaço na partida de ontem. O Manga é parte dessa engrenagem, um jogador realmente bastante importante para nós, mas vale ressaltar que o trabalho que o Zé fez hoje na marcação, que a gente fala o trabalho sujo ali de dividir com os zagueiros para que a bola sobrasse muito para o Moreno e para o Manga. O trabalho que o Moreno fez no jogo também, às vezes saindo até um pouco da característica dele, voltando para marcar e aí ajudando os companheiros ali atrás. O Robson na ponta, o tempo inteiro marcando um lado forte, que era o lado do Sander, que a gente sabia que o Goiás explorava bastante aquele lado ali. Então, dentro de um contexto geral, parabéns, lógico, vai para o Manga pelo belo gol, mas o meu parabéns, ele vai para toda a equipe, de um modo geral, que eles foram merecedores desse resultado. Merecedores do resultado. Ele, inclusive, elogiou e muito cada jogador, falou do Manga, também falou da presença do Marcelino Moreno ajudando no sistema defensivo, elogiou um por um dos atletas nesse trabalho conjunto que ontem deu certo e trouxe a primeira vitória do Coritiba fora de casa, a primeira vitória na competição. Ontem, para quem não sabe, foi o primeiro jogo do Thiago Kozlowski comandando um time profissional e ele falou sobre a realização desse sonho, o que que representou para ele este momento de ontem. Primeiro, um sonho realizado, né? As pessoas que me conhecem aqui dentro do clube sabem da história e do carinho que eu tenho pelo clube. E aí, estrear aqui, né? Num jogo realmente importante para a gente, um jogo de seis pontos, uma final, né? A primeira final que nós estamos enfrentando aqui e sair com a vitória. Então, hoje vai ser uma noite que, para mim, vai ficar marcada na minha vida, né? E eu espero poder ter mais noites dessas junto com a nossa torcida e eu espero que a gente trabalhe duro, que a gente continue no caminho das vitórias, mas com humildade, pezinho no chão, porque a gente sabe que o caminho é duro ainda, o Coritiba ainda respira na zona do rebaixamento. E sobre o futuro, será que Tiago Kozlowski continua no comando do time do Coritiba? Ele responde quando perguntaram para ele sobre a pretensão de ficar comandando o clube, sobre o que vai acontecer num futuro próximo. Sou funcionário do Coritiba, eu estou à disposição para ajudar o clube na hora que ele precisar, no momento em que ele precisar. Então, assim, é uma situação que realmente, do coração, eu não me preocupo com ela. Eu acho que se as coisas forem acontecer, vão acontecer naturalmente. E se amanhã ou depois o clube optar por trazer um treinador também, nós vamos ajudar esse profissional da melhor maneira possível, né? Mostrando tudo o potencial da equipe, né? Fazer com que ele entenda como é o clube. Então, para mim, é tranquilo. Eu sou funcionário do Coritiba e estou muito feliz de estar junto aí com o pessoal e para ajudar. Tiago Kozlowski, está aí. Falou que o futuro, ele deixa para a diretoria, ele quer viver dia após dia e fazer a parte dele. Gostei quando ele fala assim, eu sou funcionário do clube. Eu acho que esse é o espírito. Ele está lá cobrindo uma lacuna que ficou aberta com a saída do Zago. O Coritiba não conseguiu encontrar, na semana passada, um treinador para substituir o Antônio Carlos Zago. A solução foi caseira, como, aliás, uma praxe nos clubes de futebol. No Atlético está acontecendo a mesma coisa. Vários clubes optam pelo técnico interino para ter mais tempo para buscar um treinador que a diretoria julga ser o ideal para a sequência do trabalho. Acho, Odal, que o Tiago Kozlowski está passando por uma avaliação aí nesse período. Vamos ver o resultado do jogo contra o América e a sequência de jogos. Então, a manutenção dele no cargo vai depender muito do que vai acontecer nesses próximos jogos. Por exemplo, ganhar do América no sábado, há, na minha opinião, uma forte tendência de que o Coritiba demore um pouquinho mais para decidir se traz ou não outro treinador. É, eu acho que vai naquela linha, naquela toada do Wesley Carvalho, do Atlético. Mesmo estilo. É, vamos decidir se vai ou não. É, porque assim, o Tiago, ele vem para apagar um incêndio, né, e justamente para fazer uma transição para novo treinador. Isso ficou bem claro. Só que se ele começar a dar resultado, como é que você vai tirar o cara? É, assim, se ele começa a dar resultado, a avaliação é qual a necessidade de trazer um outro treinador, né? Aí tem que analisar toda a conjectura do projeto da SAF, né? E qual é a ideia nesse momento em relação a isso. Exatamente. Então, se o Tiago Kosloski estiver dando conta do recado, né, ele faz parte da comissão permanente do clube, treina as categorias de base, é responsável até... É, e agora virou auxiliar permanente, né? E até deu para ver que os jogadores estão com ele. No vídeo postado nas redes sociais do Coritiba, uma entrevista para o jogo do Aleph Manga, o Tiago Kosloski vem perto do Manga para abraçá-lo e o Manga diz, esse é o cara, esse é o cara. Então, o grupo está fechado com ele. Até porque o cara não era o Zago. É. O Lilio está participando aqui no nosso... O Lilio? ...youtube Jovem Pan. Ele mesmo? Ele está perguntando assim, com a saída do Zé Roberto, eu não teria lugar nesse maravilhoso Coritiba? O que tem de fake que participa aqui no nosso bate-pronto é impressionante. O Fábio... O Linhares é o rei dos fakes. Aí ele está dizendo aqui embaixo, até me procuraram do CAP, mas para jogar em clube que não tem torcida, fico aqui no tricolor mesmo. Olha só. O cara dá uma suada no rival e se oferece para o outro. Que beleza. 30 mil por jogo na área, você vai falar que não tem torcida é sacanagem. Não, esse Lilio não é nem paranista, é coxa branca esse Lilio aí no chat. Olha, só uma situação que a gente estava falando aqui, a questão do cartão amarelo. O Fábio colocou aqui que o Bruno Gomes recebeu o cartão amarelo aos 25 do segundo tempo e vermelho aos 47. E isso está na ficha técnica do site do Coritiba. Mas, Fábio, não tem validade nenhuma. A gente tem até a súmula aqui. Vamos colocar para quem está no YouTube Jovem Pan Grupo Rich. Sobe um pouquinho ali, Tarcísio, que se você conseguir, por gentileza, para mostrar quem levou o cartão amarelo pela súmula do árbitro na CBF. Aí, ó, quatro cartões amarelos para o Coritiba. Kusevich, Nathanael, Andrei e Aleph Manga. Aos 25 do segundo tempo, só o Reinaldo do Grêmio levou o cartão amarelo. É, o Reinaldo, aí subindo mais um pouquinho, tem outro cartão amarelo para o Grêmio. E realmente, a ficha técnica do site do Coritiba está errada. É, e lá embaixo tem, ó, na parte de baixo, cartão vermelho, tá ali, ó, expulsão aos 47, né, do segundo tempo, Bruno Gomes, número 6, por conta de uma cotovelada, né? Será que tem o lance, vídeo desse lance aí? Porque é impressionante, né? Que doideira, né? Um monte de gente noticiou, inclusive nós, né, que o Bruno Gomes teria tomado amarelo. O Coritiba, o pessoal do GE, nas companhias do GE, postaram a mesma coisa. Mas na súmula não tem cartão, o que vale é a súmula. O documento é a súmula, né, então, é o Bruno Gomes está apto a jogar. Boa notícia, então. É, pode ser. Tem o Bruno Gomes à disposição. É, pode ser. Tem o Bruno Gomes à disposição. O Bruno Gomes aí, a dupla de volantes, né, se o Thiago Koslowski...